Cabine da Voz Cabine da Voz Alô, freguesia! Alô, Dona Maria! Ei, você aí, seu José! Olha quem chegou na sua rua! Estamos aqui pertinho de você! Aqui! Aqui! Aqui no seu bairro! Vem pra cá! Vem, 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 vem! Vem chegando! Vem chegando! Gente, calma, calma! Vamos fazer fila! Vamos organizar! Mantenha a distância! Isso aí, isso aí, isso aí! Agora tem pra todo mundo! Fica tranquilo! Tem pra todo mundo! Vamos vender tudo aqui hoje! É pra zerar o estoque! Mas não se preocupe! Hoje a gente vende tudo, amanhã a gente volta de novo e atende, atende vocês de novo! Não se preocupe! É isso mesmo! Aqui você encontra produtos de qualidade! É pra você aproveitar e tomar aquele cafezinho da manhã, aquele cafezinho da tarde com pães fresquinhos! Temos bolo! Temos bolo! Aqui no carro! Você encontra rosquinha, doces e muita novidade da roça! É tudo fresquinho, fresquinho e delicioso! É produto de qualidade e o melhor preço da cidade! Vem, vem, vem economizar! Vem aproveitar! Aceitamos cartões e aceitamos pix! Aqui tem de tudo pra você! Cabine da Voz! Cabine da Voz! Qualidade e agilidade na entrega! WhatsApp 33984607567 ou 33984462007 Cabine da Voz! Uau! Cabine da Voz! Cabine da Voz! Cabine da Voz!